Olá, estudantes da EGE, estágio 4. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula do eixo meio ambiente e diversidade. Uma aula muito bacana, meio que parece uma continuidade, né? A gente falou aqui sobre a preservação do meio ambiente e os conhecimentos indígenas e hoje a gente vai falar sobre a preservação do meio ambiente, os conhecimentos africanos, né? Ter aulas assim é importante porque ajuda a gente a conhecer um pouco mais das culturas indígenas africanas, né? Que formaram a nossa nação brasileira, né? E aqui a gente cumpre um pouco também da lei 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? Então, é uma aula preparada com carinho mesmo para a gente fazer a divulgação desse conhecimento, ou melhor, desses conhecimentos que os povos indígenas e africanos têm sobre a nossa formação étnico-cultural enquanto o povo brasileiro. E aí eu trouxe algo para vocês, gente, que também para mim, assim, foi muito bacana. Eu fui estudar bastante para fazer essa aula e conheci que no ano de 1992, houve uma grande reunião, uma grande conferência climática, que foi a Rio 92, né? E nessa conferência climática, a discussão era a necessidade da preservação ambiental. E ao mesmo tempo que acontecia essa conferência, a Rio 92, acontecia também o colóquio Dunia-Ossain, que são as reflexões afro-americanas sobre o meio ambiente, ou seja, são as contribuições dos descendentes de africanos que foram trazidos, né? Os seus ancestrais como escravizados para esse continente e que também tem algo a contribuir para essa preservação. Então, ao longo dessa aula, eu vou trazer alguns trechos do relatório, né? Que foi produzido nesse colóquio Dunia-Ossain, trazendo para a gente esse conhecimento, essa reflexão dos povos afro-americanos sobre o meio ambiente e como preservá-los. E aí é interessante porque isso tem a ver com a sua religiosidade. As religiões de matriz africana estão conectadas à natureza, né? E conectadas ao meio ambiente. Então, por isso, é preciso falar um pouco também sobre a organização, né? Sobre a influência dessa religiosidade nesse cuidado com a natureza, porque para os povos de origem africana, também há a informação de que a terra é sagrada, também é considerada uma mãe, assim como os povos de cultura indígenas que a gente viu em outra aula. E eles têm um mito, né? De criação. Aliás, um só não, tem vários, né? Os povos africanos têm, assim, uma diversidade imensa de mitos de origem. A gente vai conhecer hoje, nessa aula, o mito do Orum e Aie, né? Que é um mito de criação e urubano e que vai trazer um pouco para a gente dessa relação das religiões de matriz africana e o cuidado e a preservação do meio ambiente, né? É algo muito parecido com a visão ecológica da vida que a gente viu na aula sobre a preservação do meio ambiente e os conhecimentos indígenas. E o legado da cultura afro-brasileira, né? Para a preservação do meio ambiente, são os temas que a gente vai trabalhar nessa aula e que, de uma certa maneira, eu já comecei a explicar na medida que fui apresentando para vocês, né? Essas informações. E aí eu trago para vocês o que foi esse colóquio Dunia-Ossain, mais uma vez, né? Foi uma conferência realizada no Rio de Janeiro, em 1992, na qual lideranças negras de combate ao racismo e as muitas formas de preconceito debateram e apresentaram soluções possíveis sobre a questão ambiental, com base nos conhecimentos e sabedoria dos religiosos de matriz africana, bem como da experiência cultural desses povos com a preservação da própria natureza. O significado ecológico da cultura africana e afro-brasileira tem muito a contribuir para a articulação desse modelo, que é um modelo de desenvolvimento sustentável, em que a preservação da natureza e do meio ambiente deve estar nessa pauta da sustentabilidade, ou seja, da manutenção e da perpetuação da vida no planeta. Não só da vida humana, mas da vida no seu contexto geral. Nesse colóquio Dunia-Ossain, né? Gerou um relatório final e, como eu disse, eu vou trazer alguns trechos do que esses estudiosos, essas lideranças, esses religiosos, né? Apresentaram sobre como preservar o meio ambiente. Primeiro, na questão da filosofia. Então, aqui, a matriz filosófica africana, ela se fundamenta nos princípios da harmonia cósmica, né? E do constante fluxo e reposição de energias, que é o axé, né? O axé para os povos de tradições de religião de matriz africana é a energia da vida. Então, quando alguém deseja axé a outro, alguém está desejando essa energia de vida, essa harmonia entre o cosmo, né? Que é o universo e os fluxos de energias que estão presentes no planeta, né? Sobretudo, as energias positivas, né? Então, é isso que ele diz, né? Que as energias cósmicas se resumem a uma força vital, a esse axé, né? Essa força primordial da vida reside não somente nos seres humanos, como também na terra, nas plantas, nos animais, nas águas, no fogo, enfim, em todos os aspectos da natureza e do universo. Percebem que é muito parecido com a visão ecológica dos povos indígenas? A filosofia da religião, né? Sobretudo as religiões de matriz africana, se baseiam no equilíbrio harmônico da distribuição desse axé, né? Dessa força vital entre os seres vivos, a natureza, os ancestrais, os não-nascidos, os orixás, enfim. O axé, né? Essa energia que flui entre o mundo espiritual, o chamado orum, e o mundo terrestre, que é o aí. Então, observem que há toda uma filosofia e uma forma de se relacionar com a natureza que está nesse campo do sagrado e que são os ensinamentos, né? Que os povos de origem africana têm para que a gente possa fazer essa preservação do meio ambiente. É entender que estamos conectados a ele. As religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, né? Tem uma relação muito próxima com a natureza e com o cuidado dessa natureza, né? Como vai colher as plantas para fazer os rituais sagrados, a preparação dos alimentos, né? Tudo está conectado. E no caso do candomblé, né? Essa religião mais proeminente no nosso país e que tem essa pegada ecológica, né? O objetivo aqui é a adoração dos orixás. Esses orixás, eles são considerados espíritos da natureza. E os seus elementos são a terra, o fogo, a água e o ar, né? Esses orixás são deuses guerreiros, são protetores da caça, da maternidade, dos reis e rainhas da África e outros, né? Que viviam nos corações de seus descendentes e que chegaram até nós aqui no Brasil através da memória das muitas pessoas que foram trazidas da África para o Brasil, infelizmente como escravizados, por mais de 300 anos. E ainda hoje, os seus descendentes fazem esses cultos, né? Com esses elementos, assim como a gente está vendo, né? Ou seja, os orixás são os espíritos da natureza, são os protetores da natureza e dos seres vivos, né? Os orixás são considerados também como encantados, são essa força da natureza de cada um e que tem um potencial diferenciado de energia do elemento que esse orixá comanda. Então você tem o orixá da água doce, o orixá da água salgada, o orixá protetor das matas e florestas, o orixá do ferro, né? O ferro é presente em todos os elementos da natureza. Todos eles estão, digamos assim, protegendo esses ambientes, né? Portanto, há uma relação muito próxima entre o cuidado com a natureza e a religiosidade de matriz africana, principalmente o candomblé, que como a gente está vendo aqui, né? Cada orixá desse representa um elemento da natureza, terra, fogo, água e ar. A visão de mundo dos candomblées percebe o ser humano como forma de expressão de uma dessas divindades e assim a natureza está contida em sua essência. Lembra um pouco, novamente, a visão ecológica dos indígenas, né? Nós fazemos parte da natureza e não o contrário. É mais ou menos essa visão também que os adeptos do candomblé têm em relação à natureza, né? Nós, seres humanos, também somos parte dessas divindades e, portanto, somos partes dessa natureza. A nossa essência está contida ali. Nesse imaginário, as águas estão associadas à feminilidade, à fecundidade e divindades como Nanã, Iemanjá, Oxum e Euá são as divindades das águas. O fogo, o vento, é concebido também como fertilidade e transformação e está associado ao xalá e a yansã, por exemplo. A terra, que são as matas, as florestas, os caminhos e as estradas, a capacidade de sobrevivência e preservação animal e vegetal, bem como a transformação destes em favor do homem, é remetido a orixás como Ogum, Oxóssi, Osain, que dá o nome, né? O colóquio, a Obaluaê. E esses dois últimos orixás, especialmente, eles também têm uma relação aí com saúde e doença, né? São orixás de cura. Vale ressaltar que esse orixá, né? Que deu o nome da conferência, que visava entender a cultura africana e essa relação com a natureza, que é o Osain, é uma divindade protetora dos vegetais. É conhecedor de suas potencialidades práticas e terapêuticas, né? As plantas que curam. Demonstrando aí a valorização entre essa relação homem e natureza, natureza homem. Então, esse é o ensinamento que as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, tem para nós, né? Ao fazer essa relação do sagrado com a terra, com a natureza e com os elementos da natureza, né? Terra, água, fogo e ar. E aí eu trouxe para vocês um vídeo muito bacana que apresenta essa criação desse cosmo, né? Desse axé, dessa energia vital, né? Que ao nos relacionarmos com a natureza, a partir desse cuidado que as religiões de matriz africana nos ensinam, nós estamos todos conectados nessas energias e a partir de então nasce esse mundo terreno que a gente vive, que é o aí. Mas observe, não é desconectado. E aí eu trouxe essa história, né? Desse mito da criação que os povos africanos trazem para a gente, como esses elementos todos foram criados e que deram origem à vida na terra. Vamos conhecer. De onde viemos? Quem somos? Segundo uma lenda Keto, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum, o espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Odudua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão, a de criar os seres que habitariam o Aie. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que mais tarde criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil. Esse conhecimento que nós temos hoje de como os povos africanos que foram trazidos para o Brasil, a gente conhece a história da escravização desses povos, chegou a nós através da memória desses ancestrais nossos. E essa memória vem sendo passada de geração em geração. Então, ao trazer para vocês uma aula que mistura um pouco sobre ecologia, religiosidade e cultura africana, eu estou trazendo para vocês um pouco dessas memórias de criação do mundo e de conexão. Essa é, digamos assim, um elemento de visão ecológica também da vida que as culturas africanas nos ensinam. Então, ao relacionar as divindades do candomblé aos elementos da natureza, essa memória ancestral nossa está nos demonstrando essa conexão que nós temos de vida com tudo o que foi criado no mundo. Então, por isso, eles trazem esses elementos, como eu fui apresentando no início da aula para vocês, e que esse coloque o Ossain, que foi feito durante a Rio 92, a Conferência Ecológica, para dizer, olha, além desses conhecimentos outros, há também esses saberes dos africanos, dos descendentes de africanos nascidos no Brasil e que estão aqui formando a cultura brasileira e que também são potenciais para a gente entender o que é um desenvolvimento sustentável, é entender que estamos formados nessa conexão, água, ar, fogo, terra, elementos naturais, mas que também fazem parte da nossa composição humana e que por isso estamos conectados. Muitas árvores são consideradas sagradas e isso exatamente porque a ligação com a fertilidade, com a ideia da mãe terra, que também é muito presente nas tradições de matriz africana. Opa, desculpa, passou demais. Então, assim como os povos indígenas possuem uma visão ecológica da vida, as culturas afro-brasileiras também. Esse é o maior legado, né? Essa experiência do homem africano de se apresentar como uma colaboração do homem com a natureza, essa troca através dessas sínteses todas de forças que existem nesse cosmo. O cosmo é o universo, então esse axé, que é essa energia vital que está entre o Orum e o Aie e que nós estamos aqui vivendo nesse meio, fazem parte da constituição da natureza. E entender isso é um caminho para essa tomada de consciência e preservação do meio ambiente. Desta forma, o homem está se reconciliando consigo mesmo com a sua história, com os seus antepassados, com a sua linhagem, com os seus contemporâneos étnicos e sua comunidade da aldeia, né? Estar se conectando com esse mundo natural, e ter essa consciência de que fazemos parte dessa natureza, fazemos parte desse mundo, é o primeiro passo para a preservação. Além disso, toda essa relação da terra, que é considerada sagrada, também faz com que essa exploração dessa terra não seja uma exploração predatória, seja uma exploração de conservação e reposição daquilo que você utiliza como elemento de sobrevivência e de perpetuação das espécies e da vida na terra. Então, o cuidado com as águas, o cuidado com as plantas, o cuidado com o ar que a gente respira, né? Normalmente, as casas de candomblé sempre têm muitas árvores ao seu redor, exatamente por causa desse pensar, essa conexão entre todos os elementos vivos que existem na terra, terra, planeta, aqui que eu estou me referindo, e nós, seres humanos, exatamente por conta dessa relação cósmica entre nós e o mundo. E aí, eu trago para vocês algumas sugestões de conhecimento dessa preservação ambiental a partir dos conhecimentos africanos. Algumas árvores, nessas culturas de matriz africana, elas são consideradas sagradas, certo? A mais famosa dela é o baobá, que é uma árvore bem frondosa, do caule bem grosso, é um caule que armazena água e que vive durante muitos anos, uma árvore secular, o baobá. Alguns filmes no cinema representam essa árvore exatamente como uma árvore de vida. E o baobá, essa árvore sagrada, ela é muito cultuada pelos povos de tradição africana e pela cultura afro-brasileira. Então, que tal conhecer um pouco da história dessa árvore? Que tal fazer essa pesquisa? Ou, de repente, conhecer outras árvores e plantas que são consideradas sagradas pelos povos afro-brasileiros, né? Normalmente, todo mundo tem uma plantinha dessa em casa, que é chamada espada de Ogum, em algumas cidades. Que quase todo mundo eu sei que tem ela em casa, né? E ela também é considerada como uma folha sagrada. Então, assim, as folhas para essas religiões de matriz africana têm esse elemento também. Que tal conhecer um pouco mais? Elas também fazem parte dos processos de cura. Então, um belo passo para a gente pensar a preservação do meio ambiente e os conhecimentos africanos é entender essa relação cultural e ancestral africana com as plantas. Fica essa dica de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê nos próximos encontros. Um forte abraço, gente! Música 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 Legenda Adriana Zanotto